Até o fim do mês, agentes de controle de zoonoses fazem em São José dos Campos um levantamento para identificar como está a infestação de dengue na cidade. O trabalho é importante, já que esse ambiente de chuva e calor é de alto risco para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Os agentes do Centro de Controle de Zoonoses estiveram nesta quarta-feira no Bosque dos Eucaliptos, região sul da cidade. As equipes vistoriaram alguns imóveis e também orientaram os moradores sobre os cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. As abordagens seguiram os protocolos de segurança devido à pandemia da Covid-19. A gente vai ter o resultado do nível de infestação naquele local e também dos criadouros mais comuns que foram observados naquela região. Com isso, conseguimos direcionar também estratégias de concentração, de educação, mediante tudo aquilo que foi encontrado para cada uma das áreas do município. Até o dia 22 de janeiro, todas as regiões de São José dos Campos serão visitadas. Estimativa da Prefeitura é vistoriar cerca de 17.500 imóveis. No ano passado, o município registrou 451 casos de dengue e nenhuma morte. Já em 2019, foram 667 casos e 4 óbitos, redução de 32%. É motivo de maior satisfação para a gente, num momento onde tente uma pandemia de coronavírus, não concorremos a direitos de UTI por ter essa situação controlada, aqui no município de São José dos Campos. Já outras cidades da região registraram números alarmantes da doença em 2020. Taubaté teve cinco mortes e 1.429 casos de dengue. Cruzeiro confirmou dois óbitos e 2.783 casos. Lorena registrou mais de 3 mil e Potim alcançou a marca de 2.124 casos de dengue. A gente pede para a população para observar ralos, invasos de planta, calhas, todo aquele local que pode ser um criador, porque as condições atuais, o verão e tropical, de altas temperaturas e alta pluriosidade, ele possui condições muito favoráveis para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E sobre esse assunto tão importante para a saúde e para a nossa sociedade, a gente fala agora ao vivo com a médica especialista em saúde pública, a doutora Estela Zoner. Oi, doutora, boa noite para você. Bem-vinda aqui ao Bande Cidade. Doutora, todo mundo falando do coronavírus, mas tem muita gente se esquecendo do básico, eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti, não deixar aquele potinho com água parada. chuvarada, né, inclusive está chovendo agora. Qual o diagnóstico das autoridades de saúde para este ano de 2021 com relação ao mosquito da dengue, doutora? Desafios novos, como a Covid, não eliminam necessariamente os desafios antigos. Dengue se controla através do cuidado rotineiro com a nossa casa, como cidadãos. O mosquito se cria dentro de casa, perto das casas. Então, é dever de cada cidadão fazer esse controle, essa vistoria de tempos em tempos, de dias em dias, minimamente uma vez por semana, na sua residência. Doutora, muito se fala agora da vacina contra o coronavírus, a Covid-19, mas já existe no mercado uma vacina contra a dengue, que nos proteja contra a dengue, doutora? Existe uma vacina contra a dengue, ela tem uma indicação para uma população muito específica, em faixa de idade, em termos de já ter sido exposto ao vírus, e ela não se encontra disponível a nível SUS. Então, não é uma vacina muito utilizada no momento, mas existe. Doutora, no ano passado, a gente viu uma explosão de casos de dengue em cidades como Cruzeiro, Lorena, Potim, São José dos Campos, que tem uma população muito maior, não teve tantos diagnósticos, tantas pessoas infectadas pelo mosquito Aedes aegypti. Para este ano, a gente pode calcular um pico da doença? Porque acontece, de ano em ano, a doença tem essa variação. Na verdade, em termos de tempo, é fácil de saber. Começa janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Esse é o desenho da epidemia de dengue. Agora, o que a gente tem que fazer é achatar essa curva. E como é que achata essa curva? Fazendo o dever de casa, fazendo a vistoria das residências, seguindo a orientação dos profissionais que batem de casa em casa, de maneira tão dedicada. É isso aí, doutora. Então, para este ano, a gente prevê essas questões, principalmente muita chuva também, para este ano. Por isso, os cuidados precisam ser redobrados. A população tem que ficar de olho com relação ao mosquito da dengue. Não dá também, doutora, para a gente ocupar leitos. Esses leitos são tão fundamentais e importantes para o tratamento de pacientes com Covid, né? Não vai disputar leito com duas doenças que podem ser potencialmente graves, de transmissões diferentes. Então, a responsabilidade de cidadania de prevenir de maneira muito importante o mosquito, aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya, zika, várias arboviroses. Doutora Estela Zoner, mais uma vez, nos atendendo gentilmente aqui no Bande Cidade. Boa noite, doutora. Boa noite. Tudo de bom. Nos próximos dias, as chuvas voltam a ficar mais volumosas na região, que proporciona novos riscos para alagamentos. Informações à previsão do tempo, com a Desirê Branti, direto da Somar. Oi, Desirê. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. A quarta-feira termina com algumas pancadas de chuva no Vale do Paraíba e também Litoral Norte. E atenção, porque entre a quinta e a sexta-feira, a chuva vai ser mais volumosa, mais abrangente e até um pouco mais persistente. Tudo isso por causa da formação de uma área de baixa pressão na altura da costa da região sudeste. E como a chuva vai ser mais volumosa e mais abrangente, ela traz de volta o risco para alagamentos e também queda de barreiras. Mas o sol estará presente, isso especialmente durante as manhãs, e é por isso que o calor vai continuar. Amanhã, antes da chuva mais pesada, a máxima alcança os 31 graus em Taubaté, sexta-feira 29, sábado 28, domingo e segunda-feira com máximas de 29 graus. São José dos Campos também, 30 graus amanhã à tarde, 28 graus, sexta e sábado, domingo e segunda-feira com máximas de 29 graus. E essa previsão de sol, calor e chuva mais forte, especialmente entre a quinta e a sexta, também é válida para o Litoral Norte. Depois do intervalo, apesar das incertezas para a volta às aulas, devido aos casos de coronavírus, famílias da região já estão em busca dos itens do material escolar. Imagens agora ao vivo de Caraguatatuba, no Litoral Norte. Faz 27 graus na cidade neste momento. Hora certa para você, 7 horas e 15 minutos. Até já.